Estamos aqui mais uma semana, começando. Essa semana a gente está no nosso espaço, que foi o pessoal do Curada, que é o representante da Junti, aqui na nossa região. A gente já está aproveitando também, como é o segmento A, já está aproveitando a divulgar o nosso dia de negócios. A gente vai estar no dia 16, agora de agosto, na Praça Zeca Neto, fazendo o nosso dia de negócios, levando várias empresas para poder divulgar suas máquinas, seus equipamentos e os associados poder fazer seus negócios. Então, fala um pouquinho para a gente. Na Praça, nós vamos estar com empresas de máquinas e equipamentos, contando também com a ajuda da nossa agência, a Agro, e estaremos também no ramo de energia fotovoltaica, com empresas, nos tiramos também nossos associados. A nossa ideia é trazer mais negócios para o município. Trazemos também, em conjunto, as agências de Cristal, Dom Feliciano e Chubista. Então, nós estaremos dentro de cinco agências, trazendo associados e pessoas que querem também se associar a cooperativas e outras cidades também. Então, a gente vai estar trazendo várias máquinas e equipamentos, desde no período de novidades. São mais de dez empresas. Exatamente. Desse dia que estarão aí. Proporcionando um dia interativo para gerar negócios e poder realmente alavancar a nossa atenção. A gente está aqui com o Babil, que durante essa semana, a gente vai estar aqui no nosso espaço colaborativo da Inês, com a Empresão Coraz, onde ela vai estar falando um pouquinho da empresa, que eu estou mostrando para a comunidade, aqui de Camagônia, um pouquinho do que é a empresa Alvorada, que não faz tanto tempo assim, e muito estar conosco. A gente vai agradecer a oportunidade que a gente está participando, com a gente está participando, com a gente que escreve, com a gente, com a gente, com a gente que tem de ser bastante importante para a nossa região. A Alvorada vai fazer agora, em setembro, um ano de nossa região, e é um grande prazer que a gente tenha convidado a outros clientes da agência, também, com as nossas clientes da Grandia, que venham participar juntamente conosco no dia 16, na sexta-feira, onde a gente vai ter a oportunidade de ver diversos equipamentos da nossa marca, e o cliente vai ter a oportunidade de verificar e até mesmo se perguntar o mercado. Claro, claro. Fazer negócio, né? Fazer negócio. Fazer negócio. Fazer negócio. Isso aí. A gente deixa a dica aí durante a semana. A Alvorada vai estar aqui dentro da agência, então que a comunidade possa reconhecer um pouquinho mais com essa grande empresa, que representa os produtos fundidos aqui na nossa região, possa conhecer um pouquinho, e também no dia 16 a gente está lá com as máquinas e os equipamentos, né? Para poder gerar negócio para todos nós. Isso aí. Obrigada. Obrigado.